Parananananananam num 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 Pum Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo. É sempre um prazer estar aqui a gravar para vocês porque hoje vamos fazer mais um conteúdo altamente. Mais um episódio daqueles em que eu vou pesquisar aqui no pisca pisca o maior portal de carros usados e digo isto que é um slogan que é fácil dizer porque também é verdade. Mas hoje vamos fazer um episódio diferente, hoje vamos trazer dois convidados e vamos precisar de um carro grande, porque um dos convidados são quatro. Estamos a falar de WetBetGang e outro convidado, algum. Finalmente eu vou trazer alguém que realmente sabe cantar, porque os outros que eu trouxe é boa gente, simpáticos, disseram logo sim, mas não sabiam cantar e eu também não sei cantar, por isso o ex vai ser diferente. Por isso vamos escolher aqui um carro, vamos ao portal. Piscapisca.pt, já sabes. Cá está, piscapisca.pt, que carro procuras? Eu quero um carro grande. Vem-me um carro à cabeça. Ok, é este, eu vou-te mostrar e diz-me se não concordas comigo que é um carro altamente para levar uma turma do caralho. Olha aqui, olha aqui. Hã? Como é isso? Range Rover Sport. Estamos a falar. Olhem, peraí, vou juntar aqui umas fotos. Temos aqui espaço que chega na frente, vai ser preciso. Teto panorâmico. Bancos atrás, bancos atrás. Onde é que estão? Onde é que estão? Onde é que estão? E atrás, cá está. Um, dois, três e depois temos ali mais um quatro e comigo cinco. Por isso, vamos buscar agora o carro e depois vamos trazer os convidados. Bom, Range Rover Sport. Antes de entrar, um dos pormenores que eu gosto muito deste carro é os leds. Olha ali. Aquele pormenor que ele faz nas ópticas. Isto aqui. Adoro. Mas é que adoro mesmo. E gosto, claro, do pormenor ser todo all black. Jante, carroçaria. Só tens um pormenor ali dos travões a mostrar aquelas... Aquele brembro ali que fica a dar. Dá aquela pinta. Um Range Rover. Bem, e um Range Rover, apesar de não ser o último modelo, consegues ver que o luxo está aqui todo presente. Mesmo estes... Oh, isto é tipo sofá aqui sentado. Antes do Tesla, antes do Porsche, era um Range Rover. E era um carro que eu adorava muito por toda esta construção que ele tem. Por aquela classe que está muito a assinar a marca. Agora, o momento em que vamos ligar este menino. Estamos a falar de um carro que tem mais de 300 cv. Dá um gozo do carasso que eu vou dizer um bicho disto. Isto, claro, basta teres a chave no bolso. É só fazer a start de salto. E aí está. Está ligado? Opa! Estou com um bocadinho de saudade da Range Rover. Sou o túnel! Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é que é? Como é que é que é? Como é que é que é? Tudo bem? Como é que é? Tudo bem? Olha, Dora quer me matar, não sei o que é que se passou. O que foi? O que é que é matar? O carro, o carro. Porquê? O que é que se passou? Olha, está a mexer. Está a mexer. Quantos milhões de vezes vocês já cantaram isto? O que é que é? O que é que é? Isso é um maligno de verdade. É um maligno que eu te fiz. É um maligno de fazer essa conta. Quando isto arrebenta vocês? Nem poderem ir a lá de mião, pai não? Mano, muito complicado, Ian. Muito complicado, Ian. Mas um complicado é que é fixe. É tipo, sabes que o teu som está pop. O projeto WetBetGang é na verdade uma consequência da nossa amizade, estás a ver? Nós somos putos do bairro que andavam todos juntos. Já há muito tempo, desde o Rio. Eu cheguei a Via Longa, das primeiras pessoas que conheci foi o Croa, o Zara é vizinho do Croa, o Zizi eu já conhecia da igreja porque andávamos juntos na igreja. Então já éramos todos amigos de infância e a música foi mesmo só uma consequência. O que é que vocês usam mais nos vossos smartphones? O que é que vocês fazem mais? Mensagens, fotografias? Já que estamos de carro, acho que agora mesmo a coisa que eu uso mais é o Uber. É a app mais usada de um telemóvel. É o YouTube? Eu sei. Eu adoro Spotify. Eu acho que é o Whatsapp. O Whatsapp é um gajo que fala muito, manda vídeos, manda fotos. Então vocês têm música nova, não é? Eu acho que o dia mais fixe para se ouvir essa música tem que ser no dia do Campo Pequeno. Quando é que é? Quando é que vai ser? Dia 25 de Fevereiro, Campo Pequeno. Mas espera aí, tu és de onde? Eu sou da Póvo. Do Póvo de Varzim? Sim, sim. Vamos estar lá em cima. A sério? Então vou-vos dar o meu número e depois, caralho, eu te convidei. Vai ser o concerto das nossas queridas, não vai lá. Eu já tive cenas do Caraças, mas tem um luxo do Karatevos aqui. É isso mesmo. Para que tu usas iPhone ou usas o iPhone? Uso mais o Samsung que o iPhone. Porque há coisas que eu gosto de fazer mais. Eles os três têm iPhone. Eu sou o único que tem Samsung, já lhes disse. Começaram a ganhar uma beca de Gita, largaram o Samsung. Largaram os Androids. Eu sou pelo Androids sempre. Esse gajo agora vai mais ter que mudar de lugar. Não, não, não. Eu já não sei mexer no Androids, já. A sério? Já não sei mesmo. Sabe o que tiver a ser um stress entre vocês? Ah, porrejo. Todos os dias. Opa, chão, quero... Todos os dias, mano. Todos os dias. A sério? Estou farto desses gajos, já. Esses gajos, mano. Mas as grandes amizades são assim. Porque não há nenhuma grande amizade que seja tudo um mar de rosas, não é? Tem que haver bichos. Tem que haver bichos. É, tem que haver sempre. Olha, e em concerto houve assim algum episódio? Que vocês digam assim, foda, espero que não aconteça aquilo que me aconteceu, não sei o ano. Não, vou dizer agora... Ah, e agora pôs-te aí para trás, caralho! Não, aconteceu agora mesmo, recentemente. Quando nós voltamos para a estrada, praticamente, eu estava com uma... Tipo um género de infecção pulmonar, está a ver? A sério? Yeah, e... Tinha uma tosse. Fechava sempre vómito. A sério? Yeah. No meio do show, comecei a desir e aí veio... A sério? Yeah, veio-me vómito há pouco. A mais engraçada para mim de sempre do Cro... Foi quando ele teve Câmbria, pô. Ah! Como é que foi isso? Como é que foi? Na final do tour estava com 10 minitos na perna. Yeah, foi tudo fila pra frente. E deu-me câmeras para cima de 10 minitos. Yeah. Um dos seus mais conhecidos... Yeah, Câmbria. Tipo, sou ele a coxear. E a segunda, para mim, mais engraçada do Cro... Vou-te dizer... Ninguém percebeu. Estou a fazer o problema. Ninguém percebeu o combo. Yeah, yeah, yeah. Vomitaste na cara do Miguel, Miguel. Quem é o Miguel? O Miguel do Spanager. 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 E ele ainda trabalha convosco? Sim, claro. É grande profissional. É, 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 é. F***, não. Quando eu sigo você é grande profissional. Tu és. É que foi uma coisa. F***. Mais, novidades. Álbum, fala-me das coisas. Também temos álbum dia 21 de Fevereiro. Ok. Antes desse... Quatro dias... Com quatro ou cinco dias antes do espectáculo. O nosso melhor... Não sei se é o nosso... Ah, acho que é o nosso melhor álbum. É? O nosso melhor projeto até agora foi isto. Começámos a fazer aquilo não por fazer um álbum. Mas por estarmos a fazer música. Espontaneamente. Vocês já tiveram aquela música que vocês dizem assim. Oh pá, se calhar não dava um charuto por esta. E estourou. Quatro da manhã. Foi para quatro da manhã. A sério? É, foi das quatro da manhã. A sério? Não íamos lançar. Aquilo a gente lançou. A sério? Ixi... É. É, só pra os temas. A cabeça só diz go, 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 go. Cabeça só diz go, 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 go... Ixi... Ah sei. 50 euros para a modelo, 50 euros para o vídeo. Para o videomaker e 50 euros para o hotel. É mais nada! Este de vosso nome surge para quê? Wetbedgang? É. É uma história nossa, nunca ninguém vai saber. A sério? É, nunca, nunca. Porque sempre que alguém pergunta isso, respondemos sempre isto. É uma cena nossa, nunca ninguém vai saber. Mas pensem. Estudem. Deixem nos comentários o que vocês acham. É fixe salientar, mas não é uma coisa boa, mas é fixe salientar. O facto de o people africano conseguir ter relevância em Portugal é uma cena fixa. Não é só ter relevância, é conseguir manter-se lá e conseguir manter uma imagem que dê para fazer uma carreira longa e tudo mais. Mas acho que aqui tem... E ganhar o respeito, não é? Dizer assim, estamos aqui, chegamos aqui. Estás a ver? É isso. Veres uma pessoa do tipo de... Da última santa terrinha de Portugal. Que nunca te viu na vida, mas que sabe uma letra inteira tua. Do caralho. All respect. Vou-vos dar o meu número. Família. Aqui. Já sabes. Olha, todos aqui a chegar assim à frente da câmera para fazer o vídeo aqui. Brrrr. Aí está. 25 de Fevereiro. 4 de Março. Já sabes. White Pet Gang. Boom. Gorilla Ice. Gorilla Ice. Por favor, por favor, por favor de entrar. Como é que é? Tudo bem? Aqui é que não me conhece, Paulo Gomes. Pá, há pessoas... Há pessoas... Eu não quero ser-me. Vai todos, mas há pessoas que quando me conhecem me ficam conquistados. Mas normalmente sou um... Sou um excelente rapaz. Tu és daqui de Lisboa? Sou, sou, sou. Eu sou um filho de Lisboa. Eu nasci a 500 metros do Marquês de Pomal. Vamos já começar aqui com uma que... Tu tens noção da quantidade de rapazes e de raparinhas que foram feitos ao som desta música? Tenho, tenho, tenho. Tenho e continuo hoje. Eu acho que devia até ter uma avança. Porque eu ajudava-me a povoar o país. Já ouvi-me essas pessoas que me perguntaram, mas oh Paulo, você não está enjoado? Pois era isso que eu estava a dizer. Ao vivo cantar esta música. Se eu fizer um espetáculo e não cantar esta música, eu não saio lá. Parece que é sempre para a primeira vez, porque há sempre uma coisa diferente. Ela também era fazer parte de um... Aliás, a ficção em Portugal começou com... E depois apareceram várias cujos genéricos também eram o mesmo. O Deito Quase Tudo foi outra novela a seguir. Isto é lindo, Paulo. Já deves ter visto milhares de vezes isto. Mas isto é... Esta parte. O Deito Quase... Até eu. Tudo foi demais. Olha, isto é lindo. Há uns anos, quando eu cresci, eu fiz uma de tudo pelo mundo enorme. Foi um ano e meio sempre a fazer espetáculos dentro e fora. Entretanto... Mas isto também arrebentou contigo, não? Não, mas eu gosto disso. Ok. Basta saber, depois no backstage põe uns papéis a dizerem que cidade estamos, o dia e pronto. Eu deito-me, deito-me como uma canja e no dia põe-me no pau de canto. Era essa a minha vida. Ouves bem a música que está agora, tipo, muito rápido, muito misturada? Sim. Ouço para ver o que é que se pode fazer. Exatamente. Ou como é que se pode contrariar aquilo. Ok, ok. Comida tradicional portuguesa. Uns regiões. Regiões. Gostas? Gosto. Eu também adoro. Eu, por exemplo, o bacalhau falo muito, mas eu gosto, mas não é aquela coisa... Mas gosto de um bom bife frito. E quando eu frito um bife... Maravilha. Não é temperado e é frita em banha com fios e... Ok, ok. E antes é temperado com vinho branco. Já vi. Já vi que te tratas bem. Já vi que... Não, eu vi se gosto. Aliás, é um excelente afrodisíaco. Eu acho que se engatam pessoas também assim. Sim, sim. Não. Só a ver que se... Não, mas digo-te uma coisa. Tu a cozinhas e ainda a cantar as caixas. Não elas não têm hipótese. Ninguém têm hipótese. Eu não sei. Eu não sei. Projetos novos. Temos aí uma coisa nova. Temos uma música extraordinária que se chama Não Dá. Mas que dá. Por acaso dá. Porque dá a dar, não é? Mas que vem-se. Guardo as asas. Guardo as asas. Devagar. Devagar. Puxo o tempo para trás. Ele nunca, nunca quer saber. Isto aqui não há truques. Porque os dias vão em frente. E os ponteiros presos na corrente. Deixam-nos sempre à mercê. Eu estou a chorar para o Nuno, para o amor de Deus. Louco sem tragões. Chega não. Respeta. Obrigado, meu. Obrigado. Avança sempre. Avança sempre. Sem cessar. Está no tom. Pronto. Respeta. Yes. Acredita que foi um privilégio para mim. Porque lá está. Eu me sento durante a minha vida centenas de vezes. Cantei músicas tuas. Vi várias coisas tuas em televisão. E de repente ter a oportunidade de ter o Paulo Gonzo comigo aqui sentado. Ah pá. Estás a ver? O gesto é este. Obrigado. Obrigado. Sou eu. Deixa-me parar aqui. Malta. Paulo Gonzo. Paulo Gonzo. Foi extraordinário.